Eu sou da tropa da favela que tá pra serviço Foi soldado de guerra, bairro 13 E se tentar aqui no Serrão tu vai ficar pedido Então ale, mão abraça o papo Que eu tô só ódio no coração no plantão da boca E o bagulho é de verdade E se tentar aqui no Serrão a bala voa A vida é louca, bairro 13 Atividade, nós tá no plantão da boca E se tentar ficar sem cara no Serrão a bala voa Os cria vai voltar pra casa, nós tá no plantão da boca E se tentar ficar sem cara no Serrão a bala voa Eu sou da tropa da favela que tá pra serviço Foi soldado de guerra, bairro 13 E se tentar aqui no Serrão tu vai ficar pedido Então ale, mão abraça o papo Que eu tô só ódio no coração no plantão da boca E o bagulho é de verdade E se tentar aqui no Serrão a bala voa A vida é louca, bairro 13 Atividade, nós tá no plantão da boca E se tentar ficar sem cara no Serrão a bala voa Nova, nova, volta Conhece o DJ dele do CPX? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha Tchau 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 Tchau